O que o senhor acha da reforma e da ampliação dos presídios aqui no estado? Eu conheço uma senhora que ela foi professora no presídio do Barra América, eu não recordo o nome, por nome de Maria Leda de Lima, e ela foi professora em funções de... Hoje tem um curso superior, curso inferior, eu estou esquecido, não sei, porque ensinou aos presídios, era professora dos presídios. Em relação ao que ocorreu ante a aposentadoria de doutora Leda Maria de Lima, que é uma da protagonista em funções da pergunta que a V. Exª fez para mim, eu acredito que a Praça Franklin Roosevelt no Barra América, que o presídio do Barra América era no Barra América, Praça Franklin Roosevelt, hoje tem que ser uma praça de uma forma, contributo aos ex-presidiários e presidiárias que foram devolvidos para todos os presídios da capital. Eu acredito que a Polícia Federal e o Secretário de Segurança da Polícia Federal, como a senhora fez essa pergunta e eu, como leigo, não sou formado em bacharelado criminalístico federal, acredito que tem que existir uma reforma em funções de uma questão de psiquiatria para que a presidenta da República, Rossetti, entenda que tem que existir de qualquer forma uma situação de humanidade, direitos humanos e um social no todo.